mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição pré-venda é na mídia gamer quer saber mais vamos falar um pouquinho das pré-vendas então link aí ó na descrição tamo junto e se liga no vídeo fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos trazer pra vocês falando sobre a mídia gamer cara mas primeiramente estamos aqui com a página oficial do tio metralha aqui ó vocês podem ver a página oficial do facebook tá temos aqui também o nosso twitter né temos aqui de tudo aqui mas que merda você é louco mano tem de tudo aqui temos o nosso canal com todos os videozinhos né onde você pode clicar e curtir e ser feliz e também temos né aqui o site do mídia gamer ó eu vou dar um eu vou fazer um esqueminha aqui bem bacana pra vocês entenderem tá no primeiro acesso quando vocês colocam o primeiro acesso deixa eu dar um renderizar aqui pra ver se eu vou entrar de novo por exemplo você clicou aqui no vídeo do tio metralha deixa eu tirar o som aí você chega aqui vem aqui pá tá aqui na descrição olha que legal vou clicar pra ver olha cliquei tô brincando galera mas é o seguinte olha que você entra aqui tá o primeiro o primeiro acesso você cadastrou a sua conta fez de tudo você tem 10% de desconto na sua primeira compra sim a hora que você entra aí já tem a mensagem dizendo que você tem 10% de desconto tá um dos destaques que eu quero falar pra vocês é o state of the game edição suprema cara por 19,99 ou 17,99 no depósito bancário tá no caso ó jogo em mídia digital envio imediato após a confirmação do pagamento e se você tiver algum comentário pra fazer só fazer um comentário básico aqui mas não tem só isso cara tem vários outros tipos de jogos tem far cry tem resident evil que é um dos jogos que eu tô louco pra jogar mas até agora assim eu tô meio né eu tô sem tempo cara eu quero jogar não fazer sério eu quero jogar ver qual é que é jogar sem fazer sério e um dos jogos que eu estou aguardando pra tá saindo é esse daqui street fighter no caso 30 aniversário collection no caso ele é offline viu galera os jogos que a media gamer vende é tudo offline porque existe a possibilidade de ter aqueles probleminhas e tal muita gente se desconfia outras pessoas falam a metade mas isso aí não é legal isso aí não sei o que cara mano eu tenho algumas contas aqui que eu peguei só que mano eu tive problema até hoje desde a minha do começo de geração né eu sempre tive é jogos assim mídia digital nunca tive problema mas né vocês vem aí avaliar o que vocês querem mas eu acho que vale a pena eu não acho eu tenho certeza que vale a pena tá então tem outros jogos aqui também far cry 5 dragon ball é assassin's creed é monster hunter e dentre outros cara só vende pra xbox sim só pra xbox tá por enquanto somente pra xbox logo logo eles vão estar trabalhando conversão online sim e também eu tô conversando lá vamos ver que de repente quem sabe eles começam a vender gift cards pra vocês xbox live 12 de um ano é xbox pass essas coisas tal que isso daí com certeza vocês vão procurar num preço mais acessível eu garanto que quando eles colocarem no site eles vão conseguir vender um pouco mais barato então já sabe né quer comprar jogos é mídia gamer link na descrição basta você curtir e seguir e também tem todos os links da mídia gamer página do face tem tudo aí que vocês precisam saber instagram tudo então é só clicar aí tamo junto ser feliz e é nóis e aí